Você já ouviu o meu som? Paradoxal, conceito abstrato, aquariano, nato, folágio de fato O link tá aqui na descrição O mistério da risada do Auto Malaca O mistério da risada do Auto Malaca E ó, ele já começa com o efeito sonoro do Resident Evil 5 Então esse vídeo já me pegou por aí A cara do chat falou que viu esse homem no busão hoje, voltando do trabalho Denúncias aqui Caralho, humanizaram o Auto Malaca, meu Deus, o Auto Malaca humano Caralho Caralho, eu ouvi pela primeira vez a risada do Auto Malaca real, mano Recentemente eu tava aqui, pegando um pouco de ar e observando a linda vista que eu tenho daqui de cima Enquanto isso, na minha TV, estava passando um programa muito conhecido aqui na ilha de Santa Cruz Provavelmente era o programa do Ratinho Não é possível que isso existe, cara Um radinho passando a mão na teta, mano Aperta a teta, vê se tem caroço Aquela maldita risada E eu sou uma pessoa que eu vejo as coisas de uma maneira diferente Por exemplo, quando eu vi a risada do Chaves Eu jurava que ela foi gravada em um canil com vários cachorros sendo maltratados e com fome E saiu aquilo que conhecemos Parece um canil, meu E a mesma coisa aconteceu com a risada conhecida como Auto Malaca Eu perdi o sono por conta dela Eu pensava nela direto, cara Na minha cabeça haviam pensamentos referentes à linguagem estranha falada no áudio E como não dava pra entender uma palavra que estava sendo conjugada Mano, mas eu fui Eu lembro que em algum momento da minha vida Muito tempo atrás já Eu fiz essa pesquisa de o que significava isso O que esse cara estava falando E se eu não me engano ele está falando grego E ele fala tipo A Tu Malaca é tipo Algum adjetivo Tipo Idiota Bobão E aí o cara está rindo de outra pessoa Falando A Tu Malaca Tipo rindo de você Eu acho que é algo assim Se isso não é uma memória que meu cérebro Construiu do zero Por sorte eu fiz uma votação no meu canal E adivinha qual ganhou Exatamente A Tu Malaca Apesar da minha curiosidade Essa imagem é muito foda Descobri quem era a voz por trás daquela risada Uma coisa me chamou muito mais atenção Que no caso Foi esse indivíduo Que está sendo relacionado com os áudios Eu fiquei tão intrigado com essa figura Que eu coloquei ela até com uma foto no Instagram E me disse Isso não te deixa intrigado, cara Uma das risadas mais famosas do Brasil E até do mundo Quando não está com aquele efeito de gazelio Se torna um áudio muito perturbador, cara Com essa figura estranha Vestido em um capuz Eu tinha que descobrir quem que era esse cara Além de tudo que eu falei Essa risada também ficou extremamente conhecida Por um comercial da TV De um boneco chamado Peludão O qual você enviava uma mensagem Risada do Peludão E recebia risada no seu celular Por um certo valor O que nos mostra outra vertente desse mistério Cara, pior que essa animação é mó Qual é a origem da voz por trás da risada Ou eles usaram só como comercial Semua bem feito, né? O bagulho é todo 3Dzão Olha o celular que você baixava A risada do Peludão Então, querendo ou não Ele se torna mais uma peça no jogo Peludão? E pra decifrarmos esse enigma Precisamos primeiro Descobrir essas três coisas Olha essa foto aqui Um carro com farol genu Primeiro Quem é Peludão? Seguro Quem é Peludão? Segundo Quem é esse homem bizarro Que está sendo vinculado aos áudios? E terceiro Finalmente Qual que é a origem desse áudio? Qual o idioma estranho falado nele? Será que é um áudio invertido? Eu acho que é grego Será que pode ser, cara? E óbvio Eu vou começar pelo mais fácil Sem enrolação O Peludão não tem nada a ver com o áudio original Ele simplesmente foi um boneco criado Pra vender coisa pra criança retagada Você pode notar aqui no canto Cara, hein? Risada do Peludão? Pô, 6 reais, mano? Inferior direito da tela Conseguimos ver a logo de uma empresa Chamada Super Zig Essa empresa é responsável por diversos comerciais Do mesmo tipo na TV aberta dos anos 2000 a 2010 Pô, era muito foda isso, mano Olha essa animação, mano Caralho, eu queria fazer um clipe musical Que fosse uma animação assim, mano Nossa, eu vou fazer tipo um vídeo Do episódio do Smiling Friends lá O cara Qual? Ué, o cara lá do jogo de Play 1 Ah, tá E comercializavam áudios e conteúdos Para celulares da época E o Peludão foi simplesmente Mais uma dessas animações Que usava esse áudio A inteligência artificial aí, ó Já lá atrás, já João Filho Lembra disso, Nuno? Lembro João Não Atende Pedro Com a palavra Rata Para 48070 Baixe o toque da gostosona E receba cada dia Que gostosa Já a história dessa imagem É um pouco mais sinistra por si só E tem uma lore Bem mais complexa por trás dela Mas o meu objetivo Era descobrir se ela estava relacionada com o áudio E a resposta É não Funcionando na internet Não, pô, essa imagem aí é outros bagulho Toma 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 Que comentar, cara Fazendo pesquisas por imagens Eu vi que esse cara misterioso Era russo E estava sendo acusado de invasão Mano, isso é um cara Isso é tipo uma pessoa mesmo, né? Uma montagem Isso é uma foto Não é possível isso Mano, eu queria fazer uma foto minha Curse de pra caramba É o senhor lá, ele 182 Então Um policial fez um rascunho Pra tentar descrever como que era Esse tal invasor Era isso aí o rascunho que o policial fez É isso aí? Obviamente Bem realista, né? Que se você pesquisar na internet Cara, quase todos esses rascunhos policiais São bizarros Alguns posters da época Falavam a mesma coisa E a partir daí O usuário postou uma foto Dizendo que ele não conseguia nem dormir Por conta dela E assim Essa imagem acabou se tornando muito popular Principalmente nos Estados Unidos Essa história não pode ser confirmada Visto que eu também achei outras histórias Mano, como que ler rascunho? Que diziam que esse cara Atendia como Pseudônimo de Albanian Então Laelian A primeira coisa que eu fiz Foi jogar esse nome no Google E eu achei esse vídeo E olha a data dele 2007 Bom vídeo Nossa, vai dar susto não, né? Ou seja É a postagem mais antiga Essa aí Essa aí Essa aí Eu vi vindo Eu vi Engatinhando O susto É a imagem do Cássio 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 Eu depois de gravar um vídeo Pro Jogando Vida Agora Voltando para o áudio Eu gostaria de fazer uma menção honrosa A esse canal O qual se inspirou em outros canais Que basicamente descobriram Da onde venham esses áudios Mas eu vou tentar descobrir do meu jeito Mas a pesquisa dos caras é muito boa Bom Eu basicamente usei um detector de linguagem Pra descobrir O que é dito na risada E apontou o grego Então a primeira coisa que eu fiz Foi pesquisar o que o aplicativo Tá vendo como eu digo as coisas com razão? Eu não venho aqui espalhar desinformação No caso era Atom Malaca Que em português significa Idiota Que idiota E jogando no cu Vem caralho Vem comigo Pô Eu tô falando Eu trabalho com fatos Pô A gente consegue ver um trecho do áudio Que não foi popular aqui no Brasil É como se fosse ele Entre aspas completo Dê uma olhada No áudio também conseguimos ouvir a palavra Chiculata A qual pesquisando Descobrimos que é uma música Que significa Linguicinha Em português Ah Chiculata né Chiculate Chamada Chiculata E o que eu tô fazendo na minha vida E essa música É que o cara Do áudio Do Atomalaca Tá tentando cantar Mas ele não consegue cantar Porque ele teve uma crise de riso Por isso que ele fica falando Atomalaca Por isso tem a teoria De que ele Inalou um balão de gazelio E começou a dar risada Da própria voz Não mas esse Não Não Esse efeito de voz Ele é digital Não é um cara que inalou gazelio Começou a cantar aquela música Por isso que tem o Chiculata Que inclusive É a mesma parte que tá na música Mas eu não vou colocar aqui Porque tem direito autoral Nossa Eu preciso ouvir a música Chiculata E é isso aqui que ela diz Mas a palavra Chiculata Continua sem tradução Antimacho Eu joguei ela no Google Cara é da Rihanna Essa música? Da Taylor Swift Chocolate Então Finalmente você sabe Que o cara tá falando Na música Ele tá comparando Uma mulher de pele escura Com chocolate Porém Ainda não sabemos Da onde vem o áudio E é aí que começam as teorias Marrom É tipo a versão de Marrom bombom Gringa No canal dos caras Que descobriram Da onde vem esse áudio A única coisa que explica isso É alguns comentários em grego Eu não curti o live De um cara falando De um cara falando que o áudio É de uma rádio 90% do áudio Foi gravado por volta de 2003 Durante um programa de rádio esportiva Em Salônica Chamada Midnight Express E um dos radialistas Como eu falei Nalou Gazelio E começou a cantar a música Chiculata ao vivo Mas cara Esse é um dos áudios Mais famosos do mundo Até a gravação oficial Mas por que que tá Esse scroll na tela? Um canal de 129 inscritos Foi o único que... Tô Canta a música aí Tá parecido? Tá É ticulata É ticulata É ticulata Deixa eu ver se eu consigo Fazer isso na minha também Fala se minha voz tá mudando Minha voz tá normal? Minha voz tá normal? Tá normal, tá normal E agora? Tá normal? Tá normal, tá normal? Oi, de novo Tá Tá meio alienígena Sua voz, não sei Meio alienígena? Alô Lucas Oi Sei que tá meu vídeo Tô ouvindo Dessa tal rádio Porém Tô te ouvindo Você que gosta da minha voz? Lucas, fale comigo Fale comigo Eu sou Nossa, que coisa estranha Que coisa estranha Meu Deus do céu Como assim? Estranho? Só eu Que porra Eu não sei se eu bora Por que você tá com a língua presa? É... Dá risada aí, doutor malaca Isso é só eu Ei, três Dois Um Ah, 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 ah Não é possível isso, mano Luma, minha voz mudou agora? Mudou? Faz o ele Faz o ele Faz o ele agora E vamos simbora o país seja mais no comando da terra Não dá pra entender muito bem o que você fala, tá muito grunhido Eu era um zumbi, gostou Também, gostei bastante, você tá só de boa? Lucas, socorro, socorro Beleza, beleza Oi Beleza, 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 beleza. Oi. Tô no telefão. Telefone? Alô? Alô? Eu queria falar com um ante-digma. Ante-da-ha-ha-ha-ha-ha. Cara, eu sou um homem. Um homem gay. E você vai ter que me respeitar. Ah, já não curti. Não me darei. Selepe. Webcelebe. E eu abafo. Webcelebe. E eu lacro mesmo. E falava o prato. Falava o prato. Porque eu vou estar esperando a faculdade me ligar. Vai fazer uma medicinona? Eu vou fazer medicina. Vou fazer medicina. Vai lavar o prato. Vai cuidar da tua vida. Eu não sou inteligência artificial. Eu sou de verdade. Mano, na hora que a fada da madrinha transforma o Pinóquio em gente de verdade. Tipo, ela tá usando um feitiço contra ele. Mas ela transforma de verdade. Isso é bom, né? É bom ser de verdade. E eu tô com muita fome. Eu acho que eu vou ter ligado. Eu quero brincar com você. É, oh, gente. Essa pós tá me deixando desconfortável. Por quê? Ah, eu tô confortável. Calma aí. O que tá com... Tezão. Tezão. Tá, deixa eu ver. Deixa eu tentar me modificar aqui. Oi, Luma. Alô? Oi. Tudo bem? Não mudou. Você tem que mudar o discurso. Pera aí. Não, não... Pera aí. Por que que tem gente tossindo? O que que tá acontecendo? Nossa, eu não sei mexer no computador, mano. Coisa impressionante. Alô? Alô? Tá normal? E agora? Fala de novo. Alô, oi? Tá normal. Tá normal. E aí, é o problema que precisa ter janta? Eu tenho que tirar a supressão de ruído aqui, né? Mas eu já coloquei. Você tá me ouvindo, né? Tô. E agora? Minha voz tá como? Tá, 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 tá. É... Funcionou. Funcionou? Sim. Pera aí, agora na live vai funcionar, cipá. Pera aí, agora na live vai funcionar, cipá. Caralho. Nossa, Futura é muito bom. Eu adoro Futura. Você é uma velha? Eu não sei quem eu sou. Eu tô um pouco confuso. Você virou uma velha? Você virou uma velha? Você virou uma velha. Eu virou velha. Você virou uma velha? Tana Maria Braga. Manoel Gomi. É o Manoel Gomi. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, azul caneta. Você é Dilma? Eu sou o... Você é o Lalo? Eu sou a Dilma Balmy. Quando a risada ficou bugadona. Parece muito do Maria Braga, eu tô bem. Tá curtindo? Sim. Sim. Galera, eu preciso levá-lo a uma jantar, perigado. Ela tá com fome, triste. E eu não vou deixar isso acontecer. Enfim, depois... Eu vou deixar bastante conteúdo pronto aí, porque eu vou viajar, né? Eu vou deixar vocês aí bem amparados. Deixa eu terminar de ouvir aquilo, rapidão. Faltam dois minutos. Cinco. E segundo comentário, o áudio foi gravado em 2004. O bolho tá cortando? E eu olhei as lives, olhei tudo E cara, infelizmente eu não consegui Achar essa risada E como o programa foi ao vivo Ele provavelmente foi perdido Seguindo a lógica de outro comentário Cheguei a um canal de rádio chamado Noise Radio, e é lá da Grécia também Tudo que tá envolvido com esse áudio Vem da Grécia, só pra falar E ele possui todas as gravações No mesmo vídeo Se é grêmio, normalmente é porque vem da Grécia E eu falo mesmo Então a toda hora eu pensei que ia conseguir Achar a parte da risada Mas eu sério, cara, eu não consegui achar Ficulata, músicas Caralho, meu cara tá cantando Essa música mesmo, mano Puta que pariu, rapaziada Explodiram Oh my God, is this reality? Oh my God Próximo do som do Lucas com referência A Grécia, mano, eu quero mostrar pra vocês Aproveitar que eu sempre dou spoiler aqui Vou mostrar um pedaço do LADEMO De uma música que eu tô... Eu não sei se ela vai virar algo Eu fiz ela com o Marcelino e Main na zoeira Mas só pra vocês verem O tanto que eu tô engajado no bagulho Porque só a demo, tá rapaziada? Essa música eu não sei se ela vai virar alguma coisa Porque a gente fez o LADEMO Mas eu até que mostrei do resultado Oi Muito bom Tô ouvindo Mas eu tô falando no meio Essa música eu não sei se eu preciso ver se isso aqui vai virar alguma coisa Mas tem essa parte aqui também E no final também Eu não sei se eu já fiz rap dos neles dois E demonstrar que é engraçado Eu não sei Pelo menos eu vou ouvir alguma coisa no futuro Gostou? Ah que bom O legal é que eu tô falando com essa voz E eu não tô me ouvindo E a galera do chat tá tipo já acostumou Ninguém tá nem comentando sobre o assunto Mas tô conversando na moral Um grande beijo no coração de vocês Beijo do jogo Joss Joss Joss